A Defensoria Pública intensificou os atendimentos às mulheres vítimas de violência, mas muitas ainda temem denunciar. Essa mãe tem uma filha de 14 anos. No ano passado, a menina ficou grávida de um jovem de 21 anos. Ela foi agredida pelo namorado e procurou a delegacia da mulher. Estou ajudando a criar meu filho sozinha e para falar para todas as mulheres para denunciar que não aceita nenhuma culpa em vocês. Entrou dentro da minha casa, puxou pelo cabelo dela, dei uma bufetada no rosto dela. E nisso, no casal, tem uma criança envolvida que ele nunca ajudou. Então, aqui eu estou dando coragem para essas mulheres. Já esta senhora separou do marido há oito meses. Desde então, é agredida pelo ex-companheiro, criou coragem e foi em busca de ajuda. Eu não aceito mais, entendeu, essas certas situações de estar sofrendo, né, sobre defamações, certas coisas, ameaças. Então, eu preferi, por isso que eu vim na delegacia, para tentar resolver a situação. Só em 2016, o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher realizou 1.081 atendimentos iniciais a mulheres que buscam apoio da Defensoria Pública para o enfrentamento de situações de violência doméstica. Todos os dias são registrados entre 10 e 12 casos de agressão. Se ela está sofrendo uma violência doméstica, eu aconselho que ela vá em qualquer DIP próximo à casa dela. Somos 30 DIP aqui em Manaus. Ou as duas delegacias da mulher, uma no Parque 10 e a outra aqui na Cidade de Deus, para fazer a realização do quê? Do registro do boletim de ocorrência, passar para o escrivão para pedir as medidas protetivas de urgência que a lei concede a elas. E neste mês, a Defensoria realiza uma ação voltada para as mulheres. Pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade, a questão da guarda das crianças, retificação de registro civil. Tem muita criança com registro errado. Verificar as questões das medidas protetivas de urgência que são requeridas através das delegacias de polícia, como também as chamadas queixas-crimes, em que a mulher tem a sua honra comprometida pelos seus companheiros. Essa dona de casa aproveitou a oportunidade para resolver o divórcio com o marido. Não dá para conviver junto porque a gente briga muito e não quero mais viver assim. Eu quero uma vida legal, não uma vida difícil para a gente. Só em janeiro deste ano já foram realizados 100 atendimentos iniciais com 61 retornos. O ônibus da Defensoria Itinerante fica até esta sexta-feira no Cidade de Deus, em frente à Delegacia da Mulher. E a partir do dia 14 até 17 de março, os atendimentos vão ser na Delegacia da Mulher, na Mário Ipiranga, Parque 10, na Zona Centro-Sul. A Polícia Federal prendeu em flagrante uma jovem de 20 anos que tentava embarcar com 2 kg de skank e 500 gramas de cocaína no aeroporto Eduardo Gomes. Ela iria para Teresina, no Piauí, e receberia a recompensa de 2 mil reais pelo transporte da droga. O governo do estado assinou hoje um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para financiar projetos sustentáveis. Pouco mais de 1 bilhão de reais vão estar disponíveis. Boa parte dos recursos vem do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. 1 bilhão e 47 milhões de reais vão ser disponibilizados para projetos de empreendedorismo de qualquer município do estado. Para o governo, os projetos sustentáveis são prioridade, como pecuária e pesca artesanal. Mas os investimentos também devem ser feitos na construção naval e na produção rural. Eu asfalto uma vicinal, o BASA entra financiando o peixe, financiando a fruticultura dentro daquela vicinal. Uma coisa completando a outra. Para ter acesso aos recursos, agricultores, empreendedores, produtores rurais devem procurar uma agência do Banco da Amazônia. E é preciso ter um projeto dentro das normas exigidas. Às vezes as pessoas têm a mística de dizer que o FNO é muito burocrático, é difícil. Não é. Esse ano de 2016 nós aplicamos 2 bilhões e 800 milhões, quase chegando a 3 bilhões, com mais de 20 mil operações. Os recursos já estão disponíveis. Seguir voluntários ajudam defesa civil nas áreas de risco da capital. E ainda, aeroporto de Parintins, interditado pela ANAC, pode voltar a funcionar.